Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje... Olha lá atrás lá, olha lá atrás Tá arregaçando a carcaça da BIS, filho Hoje é vídeozinho da BIS, motorzinho 240cc aí, ó Então, olha lá, o carrozão já tá ali abrindo a carcaça Então, bora pro vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E vamos mostrar o passo a passo desse motor Antes de eu mostrar o passo a passo desse motorzão 240 Você que quer um seguro top pra sua moto Vai tá aqui do lado, ó, um QR Code, tá? Tá passando um QR Code aqui, ó Você entra nesse QR Code e você vai conhecer a Protect Me Uma plataforma de seguros online Onde de forma rápida, simples e sem burocracia Você consegue fazer a consulta e a contratação do seu seguro Rapaziada, Protect Me, top, tá? Tem o link aqui embaixo também Pra você que tá, às vezes, olhando pro seu celular Não consegue fazer a leitura do QR Code Vai tá o link aqui da Protect Me Plataforminha de seguros, rapaziada Sem comentários, show de bola Entra lá e conhece mais E fica por dentro do segurinho rápido, fácil e prática Agora, vamo embora ali pro motorzão E aí, Cauê? Como que tá o trem aí? Explodindo Explodindo Bota pra aplaudir Agora, rapaziada, é... A gente fazia esse serviço lá no torno, né, Cauê? Mas agora a gente faz... Dá pra gente fazer lá e fazer aqui, né? Então... Mas no caso, se o torno tivesse... É... Usando lá, ó Não precisava parar o torno pra fazer esse tipo de trampo A gente consegue fazer aqui na nossa fresinha aqui Ou... Na verdade é que... Na verdade não é nem uma fresa, né? É uma furadeira bruta É, falaram que é uma furadeira bombada É uma furadeira bombada, mas... A furadeira bombada é que ela faz de tudo, tá? Pra nós é o suficiente Pra nós é o suficiente, rapaziada Olha aqui Mas muito cuidado pros olhos Porque se pegar nos olhos 70 e... 74 milímetros, rapaziada, ó Não vai precisar deslocar o prisioneiro, né? 70 milímetros aí, ó Na bizinha Sem deslocar o prisioneiro Ó É isso, rapaziada A gente vai... Chegar na medida aqui A gente já volta aí com a finalizada Pra não ficar um vídeo muito grande De xarope Carcacita Tá aqui, ó Ó Como que ficou aqui a brida Ó Vai ter só soldar aqui A lubrificação aqui que estourou Tá vendo, ó Soldar aqui Aqui embaixo é só um... O buraco de um para-suja ali, ó Não precisa Vai soldar aqui a lubrificação Pode ver que não estourou os prisioneiros, ó Ficou filé Abriu aí pra 75 milímetros Ó Essa... 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 Estourando de óleo aqui não vai funcionar mais Não vai ter mais ele Tá aqui o kitzinho, ó Ó Pistão de 70 Mostrar pra vocês aqui, ó Ó Filézinha entrou, ó Ó a pistão de 70 aí, rapaziada, ó Vai usar a biela Da 160 Tá aqui a biela 160 Tá aqui a biela 160 TXK A gente vai usar a bielinha TXK, ó Ó Biela TXK 160, ó E XRE 190, rapaziada, aí, ó Tá vendo aí, ó Tá aqui a biela da BIS, ó Tá aqui o virabrequim já Desprensado Ó A biela da 160 É um pouquinho maior do que da BIS, ó Mais ou menos 160 aqui pra vocês verem, ó Tá um pouquinho Um pouquinho a coisa maior que o da BIS aí Tá Então a gente vai colocar o pino de dois Que o Kauê tá aqui torneando Torneando o pininho, Kauê Tô se matando aqui pra tornear É duro, né, Kauê Duro pra arrebentar? Nossa Então a gente vai tornear aqui, rapaziada As pontas do pino Pra Entrar aqui No virabrequim Da BIS, mano Ó, tá vendo, ó Então vai fazer o As pontas lá do Do pino, ó Do tamanho Do tamanho Do virabrequim aqui E vai usar a biela da 160 É pino 14 E o pistão aqui É pino 14 também Pistão 70 Então Tá aqui, ó O que você vai fazer agora, Kauê? Vou tentar retificar o pino aqui Em vez de ficar torneado Você vai tentar retificar ele na máquina aqui? Do que tornear? É, porque aqui é zerado, né Dá pra fazer legalzinho também, né Então é só fazer esse trampinho aqui, rapaziada A gente já vem Pra mostrar pra vocês aí Fazer uma pré-montagem De como que vai ficar Se vai ter que usar flange Se não vai ter que usar flange Então é Tem que ir com calma Que os procedimentos aqui É devagarzinho Beleza? E a gente já volta aí Com mais detalhes aí Do que tá sendo feito Voltando aqui, rapaziada Ó, mostra o pino aí pra galera Vê, Kauê E fala pra galera Onde foi feito esse pino aí? Na máquina de comando, mano Olha aqui Mostra como que ficou Deixa eu focar aqui Focou, focou, focou Mano, que top Ficou top o pino, hein, mano? Pino de 2, rapaziada É, parece que é um monte Mas não é Porque rebaixou aqui O pino É um pino de 150 Agora ele vai Agora aqui, ó É, vai cabeçar A artilha E só prensar, ó Biela de 160 Já mostrei pra galera Já a gaiola de 150, ó 150, 160 Que é igual, né? E a bielinha de 160, rapaziada Tá vendo aí, ó? É a parte que prensa De bis Isso E a parte que prensa aqui Vai prensar na No vira-brequim original Da bis aí Sem mexer no vira-brequim Aí tá aqui já o kitzinho Como eu montei Carcaça aberta Estola Eu falei pra galera Que vai só soldar aqui A lubrificaçãozinha ali Que estourou E agora o coelho vai Prensar aí, ó O coelho vai prensar A biela aqui, rapaziada A gente já volta Pra fazer uma pré-montagem Desse motor Pra ver o tanto de fluxo Que a gente vai usar Pra ver Pra mostrar pra vocês A altura aí Falar sobre taxa Já volta aí Rapaziada A gente colocou Só um lado aqui Do pino Pra gente fazer a pré-montagem Aqui Antes de fechar o pino Pode ver Tem que tentar Os cavacos da carcaça Qual que é o tamanho do fumo Que o Cauê vai entrar Aqui agora Ó A bielona de 160 Rapaziada, ó A gente vai ver Se o pistão não vai sair Pra fora O tanto que o pistão Vai passar pra cima Tirar do boi, homem Tem tirado o pistão também É, não tirou nada Passou E se não vai fazer um anel Só com ele Você gostou agora, né É, já montou a pistão De um anel só assim Aí já era Não precisa nem usar fronte Nem nada, mano Olha aqui, rapaziada Ó, a bielinha da 160 Ó, que adaptação Tá virando um Ô, neguinho Tá virando um cabra da peste, hein, mano Olha Daqui a pouco Ainda vai começar a fazer os motores Dois, três cilindros Quatro cilindros, cinco cilindros Ah, já tem um coisa Monta aí, Cauê Ah, já tem um É tirado Eu já soldei Já soldei Mostra em cima Um anel só Ah, agora Arranca aí pra eu mostrar pra galera A diferença dos dois pistões Ó, esse daqui é o mesmo pistão, galera Pino 14 Só que um é com um anel E o outro é normal Com os dois anel Pode ver aqui, ó Os dois anéis, né Pode ver O que vai tirar aqui, ó Não tem tu Vai tu mesmo Mete a tesoura Olha lá, rapaziada Os dois É o mesmo pistão, tá vendo Só que um é Olha lá, ó Esse é um anel só E esse é os dois anéis Pode ver a diferença de altura aí Soldado embaixo Soldado embaixo Pra fazer as cava Já tá com as cava, já? Já Já tá com as cava, já tá pronto, já, né Mas as cava daqui é deslocada Aí, aí Você se lascou todinho Mas vamos ver só pra... Quando vai faltar o pistão Faz naquela ali mesmo Só pra ver mais ou menos aqui a altura, ó Aí Eu vou caber a lenda dentro do cilindro, homem Olha lá E a altura Mesmo assim ainda passou um pouquinho, né Passou um monte Mas faz uma flange e usar aquilo lá, né Faz uma flange, né Porque vai dar muita taxa, né O cabeçote é muito pequeno, né As fórmulas é assim, as cabeças é assim Aí, rapaziada, ó Olha o tamanho da testômetro do pistão aqui Olha o tanto que passou pra riba, ó Top Top, olha o tamanho do bagulho, mano O problema é que se põe a dois de curso Já pega o pneu no... Ah Ah, é mesmo, né O pneu vai pegar Então, rapaziada, olha aí, ó Olha a adaptação, ó Pistão 70 Pino 14 Biela de 160 Pino de 2 A gente afinou aqui, ó O pino da... É um pino de 150 aqui, rapaziada 2150 A gente afinou ele pra ele entrar na biela aí Pra entrar na biela, não Pra entrar no virabrequim Ó, a gente vai calcular aqui O tanto de flange que vai ter que ser usado nesse motor Ó Embaixo Vamos ver se não vai pegar o pistão Vixe, fica longe, hein E o RL? Nossa, deixa eu iluminar A URL vai continuar praticamente original, né Porque aumentou um pouquinho da biela Ó, mostra aí Mostra aí o pistão descendo pra galera ver, Kony Olha lá, galera, ó Na verdade não vai ficar nessa altura, né, Kony É, o pistão vai descer um pouquinho Vai vir mais pra cima, você pode tirar mais da camisa E aí, parece que o pistão não tá nem aparecendo É, então, mas só que vai ter que usar uma flange desse Olha aí, rapaziada, ó A flange vai ter que ser desse tamanho aqui É Olha como que tá aqui, ó Não vai precisar nem mexer na camisa, Kony É Vai dar aqui, ó Essa altura aqui tá Não, tá, então não Encosta lá, encosta lá Mas você vai andar, você tem que andar com essa taxa aqui, mais ou menos É, é, tipo, assim Ô, louco Bem cocavo Renato, eu vou andar assim, mais ou menos Assim, eu vou tirar um pouquinho do pistão Vou conseguir andar assim Aí eu vou tirar um pouquinho do pistão Você vai tirar um pouquinho mais, vai ficar reto já É, eu vou deixar o pistão reto Ó Vou ajudar, porra Mano Vai ter que pegar o pneu, vai cortar e fazer o trampo Foi, mas ele não vai pegar no pneu não, mano Essa, essa bisa aí Mas não com o pneu E anda com a roda só Anda com a roda só em pneu É, baba Agora o segredo tá aqui, fiote, ó É Agora que é onde o cara se lasca, ó Quebrar, vira brequim aí Agora E o vira brequim, calma aí Como que fala pra galera aí Como que vai ser a embreagem Segredo aí Vai ter segredo? No segundo vídeo No próximo vídeo a gente vai revelar o que vai ser feito na embreagem Pra não quebrar vira brequim Que esse é um dos maiores problemas da bis, né Mas esse problema, a gente vai curar A gente tem a receita pra esse câncer Eu tenho Então Os amigos meus tailandeses foram ouvindo Tá lá, viu Eu acabei com conversa com o tailandês lá Na linguagem Sem ser da linguagem deles Brasileiro É inglês? Eles conversam em inglês? Não conversam em inglês, não É, eu mando mensagem pra eles em inglês Ah, você manda em inglês pra eles? Vem cá, velho Não é mais fácil você baixar e ver o quanto que você vai passar Então Tá mais fácil dentro aqui Tá com fome, cara Tá com fome? Eu quero ir embora, mano Ó, mais uma vez, ó Mais um dia Olha aqui, olha aqui Tô com mendigo de mim Tá comendo Mais uma vez, ó E olha aqui, ó Nove e seis da noite, rapaziada Nove e seis da noite A gente tá aqui ainda na loja Fazer uma coisa de sete Sete minutos de franja, eu acho que foi É, mas tem Sete minutos de franja Tem mais a... Mano Duas junto? Ah não, mas pode pôr sete Embaixo eu quero montar sem junto Em cima sem junto Só montar sem junto embaixo É Não, mano, é o originalzinho, pode montar Mas eu acho que ela vai escapar, é muito fininha demais da conta Você vai escapar nada, fi Passa dois quilos de super bonde Pinguinho de super bonde Fica filé o bagulho, tio Eu também Fica zero, mano É, não precisa Da hora que engraçado que o... A biela entra dentro do cilindro, mano É, engraçado E o bagulho é deslocado Olha onde que tá aqui E essa biela aqui não vai pegar no câmbio? Roda, roda aqui pra nós ver Só mais ou menos a posição aqui, ó Ah não, o câmbio não arranca Roda aqui, se eu pegar no meu dedo Vai, vai Roda aí, roda aí Ah, mas esse dedo é engrenagem A engrenagem vem aqui, ó Não sei, só pra eu quero ver a distância Onde vem, mais ou menos aqui Onde passa Se pegar no meu dedo Você se arrombou Roda aí, roda aí Esse cara não quer rodar o bagulho Nossa, mano Não, mano Dá um jeito Dá um jeito Tornear engrenagem Vai pegar Vai pegar Na carcaça vai pegar? Uhum Na cacarça é pegar Na cacarça Vai pegar na cacarça Vai pegar em tudo A gente vai ter que eliminar Esse parafuso aqui, Cauê Não precisa não Só tornear ele Fala, agora a gente tem uma fresa, filho Ah não, mano Fala pra galera A gente tem uma fresa A gente tem tudo, né, Cauê Não é uma fresa O cara falou que é uma furadeira bombada Ó, tem uma furadeira bombada, mano Mas Ela faz tudo esses trampos aqui, filho Pode ficar Relax Que vai dar tudo certo Agora vai lavar Então prepara Agora vai lavar, rapaziada A gente vai fazer a flange É A gente vem Vamos finalizar esse vídeo por aqui Porque se não Até fazer essa flange Fazer tudo Vai Demorar pra arrebentar, né Então, rapaziada A gente vai ficando Nessa etapa aqui Próxima etapa aí Vai ser A gente vai trazer A montagem A montagem do motor É Vai falar um pouco sobre A embreagem vai ser Na mão, galera Vai ter embreagem na mão Agora O bagulho é Pique Tailândia, filho 240 cilindradas Vocês viram aqui É que a gente Como que é? Mata a cobra e mostra o pau Mostra a cobra aí Então é isso aí, rapaziada A gente vai fazer todos os trâmites aqui Vai fazer a flange E a flange Tá no cilindrinho Ele corta e tal É Isso aqui é bom É Não deu jeito Não precisa nem fazer os trampos na gaiola Nada, né, mano Porque aqui ficou pequeno É, ficou pequeno Agora ficou filé Vai falar que você quer comprar uma bis Agora Você não fala agora Queria tomar com um desse Aí o cara lá Pegou a bis da mulher dele 2019 Desmontou e falou assim Não, tô esperando você montar Pra montar igual Rapaz, você é uma louca Rapaz aí que falou isso Olha aqui Já vai estudando aí A gente tá montando Mais ou menos Um passo a passo aí É trampa, hein Dá pra você ver já Tem uma noção Do que vai ser feito Só de colocar a biela Na 160 aqui E ver pra onde ela vai passar Que tem que tirar Rapaziada, você já tá vendo O bagulho vai ficar louco Então Rapaziada, é nóis Se vocês gostou do projeto Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aí Pra gente Estourar aí no próximo vídeo E Canalzinho tá chegando a 400 mil inscritos aí Rapaziada, ó Minha nossa senhora Rapaziada, é nóis Valeu Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança